Fala galeria, beleza? Eu vou instalar isso aqui pessoal, isso aqui é uma partilheira porta shampoo, vou instalar ela aqui ó e vou estar mostrando pra vocês como que eu vou fazer isso beleza galera? Isso aqui já vem pronto da marmoraria com três furos aqui ó tá vendo? Eu vou botar uns pinos aqui e vou estar mostrando pra vocês, acompanha o vídeo aí, beleza? Se gostar dá um like e se inscreva aqui no canal aqui galera, vou mostrar mais de pertinho pra vocês entenderem esse furo já veio da marmoraria são três furos eu vou fazer um pino com barra roscável tem que ser pessoal alguma coisa que não enferruja porque senão depois fica manchando a peça né? Isso aqui é 10 milímetros tá certinho, tá vendo? Então eu vou fazer um pinozinho com essa barra roscável, vou colar com aquele piu 40, beleza? beleza? Lá na parede eu vou furar com essa broquinha aqui ó broca diamantada deixa eu tirar ela aqui pra mostrar pra vocês essa broquinha aqui ontem eu já até fiz ela no outro barrilho deu certo e agora eu vou fazer nesse ela tá até suja mas eu vou ter que limpar ela essa broquinha é boa hein pessoal vou colocar aqui pra vocês entenderem ó é isso aqui que corta o porcelanato diamante ó vou cortar ali e vocês vão ver como que como que ela corta bem já marquei três os lugares ali tá vendo onde eu vou furar a arquiteta pediu pra fazer na junta ali do porcelanato tá vendo? nessa junta ali então eu já marquei ali ó os três lugares onde eu vou furar e vou furar agora beleza galera? acompanha o vídeo aí ó galera o furo vai ser aqui tem que começar com a furadeira um pouquinho tudo que nada assim ó aqui galera já cortei três pinos dá certinho entendeu? ó e já cortei essas escorinhas também na hora que eu vou colocar ela eu vou escorar no nível certinho beleza? vamos lá coloca aí bem lá dentro agora eu vou passar aqui ó para fora agora eu vou colocar ela dentro do furinho então vamos lá ok vamos lá e aí dá pra zílятся Vamos conferir o nível, vamos ver como é que está. Vamos conferir o nível. O importante também é o seguinte, mostra o que fizeram aqui. Tem um rasgo aqui onde a água vai descer, né? Então é importante essa frente ficar com uma caidinha, olha aqui, mostra embaixo aqui. Esse meio centímetro aqui, aqui está faceando, aqui está faceando e aqui está meio. O que significa que ela está com uma caidinha para frente. Show? Aí galera, já ficou prontinho, já tirei o excesso do peru, porque esse peru aqui que eu usei é cinza, né? Então eu tirei o excesso e vou rejuntar de branco. Beleza galerinha? Gostou? Dá um like aí, se inscreva no canal, porque eu estou sempre postando dicas de construção civil, dicas boas como essa aí. Beleza galera? Show? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma